Alguns anos atrás, enquanto lia o livro de Ezequiel, eu lembro de ter lido Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Por quê? Deus diz, comeis a gordura, vestis-vos da lã, mas a fraca não fortalecestes, o doente não curastes. Quando li isso, que Deus disse, mas não apacentais as ovelhas e não tem compaixão por elas, é não fortalecendo as fracas, não curando as doentes. Então comecei uma pequena discussão com o Senhor, disse, tu podes culpar esses pastores? Imagine os pastores, isso é encontrado em Ezequiel 34. Então eu disse, Senhor, tu não podes culpar os pastores? Como podem fortalecer se eles mesmos são fracos? Os pastores às vezes se sentem fracos. Como eles podem curar se eles precisam de cura? Poder não é liberado quando oram? Então o Senhor respondeu, eu não vou responsabilizar alguém se eu não tiver dado primeiro autoridade e o poder. Uau, isso abriu os meus olhos. Eu lembro onde eu estava estudando, eu disse, Senhor, eu creio que tu me deste autoridade, a unção e o poder. Se tu me disseste para fortalecer o fraco e curar o doente, amém? Isso quer dizer que eu posso fazer, mas não sou eu. Você entende? A propósito, eu não sou profeta. Eu sou um pastor. Ok? Apenas um pastor. Certo? Só para deixar claro. Mas existem profetas no corpo de Cristo. Existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu sou um pastor mestre. Ok? Sim, o ministério profético se manifesta em mim cada vez mais. Mas o Senhor vai ter que me dizer que eu tenho esse ministério, ok? Existem outros ministérios, mas se alguém se chama de profeta, se ele diz para você que é um profeta, tenha certeza que antes de tudo, tudo o que eles disserem glorifique Jesus. Em segundo lugar, tem que confirmar o que você tem no coração. Se disserem que você tem que ir para outro país e você não tem desejo de ir para aquele país, você nem gosta da comida daquele país, não está no seu coração, aproveita e leva o profeta com você. Porque se ele diz para você ir, leve ele para te dizer quando voltar. Confie em mim. Em uma semana ele vai falar para você voltar. Amém? Então, muitas coisas acontecem no corpo de Cristo, no meio carismático. Pessoas tentando exercer autoridade sobre as outras, dizendo Deus me disse isso ou aquilo. Isso não é nada mais do que bruxaria espiritual. Dominação espiritual sobre as pessoas. Cuidado com isso. Aqueles que ouvem a Deus não saem dizendo Deus disse isso ou aquilo. Quando me reúno com os meus pastores, eu nunca falo isso. Fim da discussão. Se Deus te disse, ok. Mas eu nunca falo para os meus pastores que Deus me disse certa coisa. Certo? Nunca. Eles estão aqui confirmando. Falaram isso. Eles só falam sim aqui na frente. Certo? Eu não mando eles concordarem com nada. Eles nem sabem o que eu vou falar quando subo aqui. Nós discutimos, assim como no livro de Atos. No final, depois dos nossos debates e discussões, chegamos a uma conclusão. Depois, assim como no livro de Atos, capítulo 15, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Viu isso? O Espírito Santo trabalha através de debates entre os líderes. Se alguém chega falando, o Senhor disse, ei, não aceite porque não testemunha. Profetas do Antigo Testamento eram dirigidos. Eram dirigidos, sim. Mas profetas do Novo Testamento e existe o Ministério da Profecia, eles somente confirmam o que você tem no coração. Você entende? Muitas das verdades que eu prego não são direcionais. A primeira vez que você veio à Igreja New Creation, você escutou a mensagem da graça, do evangelho da graça, do dom da justiça, e algo dentro de você disse sim. É isso que eu sei que é verdade. Mas sua mente diz mais, mais, mais. Sua cabeça pensa, mas seu coração recebe. João disse o seguinte na sua epístola, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. Hã? Amém? Então, a palavra é lançada e é confirmada no coração. Muitas vezes quando Deus fala no interior, é como se fosse um poder, como um motor de uma locomotiva. Esse motor, ele tem poder, mas não tem direção. A menos que esteja sobre o trilho. Então, a palavra pode ser considerada o trilho. Quando lê a Bíblia ou ouve uma pregação, ela confirma aquele poder, aquela paz, a unção que está dentro. Quando orar por direcionamento nesses últimos dias, vai precisar cada vez mais do direcionamento de Deus. Mais e mais. Amém? Glória a Deus. Se o Senhor disser para fazer algo, orar pelos seus filhos, ore naquela mesma hora. Lembra que eu fui me exercitar num parque? Apenas duas semanas atrás, eu falei com vocês? E eu... E eu senti que eu deveria orar. Deus me proteja das cobras. E adivinha? Menos de uma hora depois, na verdade, meia hora depois, tinha uma cobra na minha frente. E eu pensei que era um galho. Quando corro, gosto de pisar em galhos. Escutar eles quebrando. Estava prestes a correr e sentir de orar. Deus livra sem oração? Isso nos traz para o mistério do homem caído e porque Deus deu autoridade a Adão. E Adão tinha autoridade sobre a terra, é uma autoridade delegada. E depois ele cometeu traição. Adão fez isso. Então, e deu sua autoridade ao diabo. E o diabo trouxe tudo de mal para o mundo. Então agora Deus não pode dizer, devolva a autoridade, devolva a chave que eu dei para Adão. Deus não pode dizer, diabo, devolve a chave. Ele não pode fazer de forma legal. Deus é um Deus justo. Deus tem que fazer isso de forma legal, não ilegal. Então Deus teve que trazer o seu filho como um homem. Porque foi o primeiro Adão que perdeu, então deve ser um outro Adão. Por isso, Jesus é chamado de o segundo Adão. Amém? Se tornou o cabeça da raça humana. Pelo pecado de um homem, todos se tornaram pecadores. Mas pela obediência de um homem, nós nos tornamos justos. Amém? E hoje alguns crentes ainda se identificam com o primeiro Adão. Quando deveríamos nos identificar com o segundo Adão. Estão mais conscientes do que o primeiro Adão fez e todos seus efeitos até nos seus corpos do que estão conscientes do que o segundo Adão fez e dos efeitos do que ele fez em nossos corpos e vidas hoje. Uh, se ouvir só isso já está bom. Então, o propósito da igreja é desvendar cada vez mais as realidades e verdades da nova aliança. Realidades novas. E esse ano, o Senhor disse, vai ser o ano que vamos viver no cenáculo. Porque no cenáculo, verdades novas são compartilhadas. Porque muitos crentes ainda estão pregando sob uma mentalidade do Antigo Testamento. Assim como Davi, ele era o único. Ele foi um homem, um homem da velha aliança, debaixo do Antigo Testamento. Testamento quer dizer aliança. Davi era um homem da antiga aliança com mentalidade de nova aliança. Porque quando ele pecou, ele sabia que a pena era a morte. Os dois pecados que cometeu, adultério e homicídio, sob a antiga aliança era a pena de morte. Mas ele sabia apelar a misericórdia e graça de Deus. Então Davi era um homem da antiga aliança com mentalidade da nova aliança. O problema hoje é que somos crentes da nova aliança com mente de antiga aliança. Você entende? A Bíblia diz, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Se gasta tempo na antiga aliança, eu não falo de ler o Antigo Testamento. Porque até a pregação de hoje é sobre o Antigo Testamento. Amém? Toda a verdade lá tem muitos detalhes que encontramos. A substância no Novo Testamento. Mas os detalhes estão lá. Amém? Mas não tem uma mentalidade de antiga aliança. Ela está envelhecendo. Se estiver sob ela, você vai ficar velho. E desaparecer. Não, ela está passando. Ela já passou. Vivemos sob a nova aliança. Não estamos sob a lei. Estamos sob a graça. O maior mandamento na lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. Será que alguém já fez isso? Ninguém. Ninguém pode fazer. Se puder, fique de pé. Amém? Eu vou orar por mentirosos. Ninguém pode fazer isso. Ninguém. Então, qual o propósito da lei? Pela lei vem o conhecimento do pecado. Deus quer que saiba que esse é o maior mandamento. Pode cumprir qualquer mandamento, mas esse é o maior mandamento. Desses dois dependem a lei e os profetas. Ninguém podia cumprir, mas um homem cumpriu, nosso Senhor Jesus. Ele amava o Pai de todo o coração, alma, mente e força. E se entregou na cruz. Porque ele ama o Pai. Eu faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos. Vamos-nos daqui. E foi para a cruz. Em obediência ao Pai. Ninguém agradou ao Pai tanto quanto Jesus. Por isso Deus abriu os céus e disse. Esse é o meu filho amado em quem me compraso. E Deus deu o filho do seu amor por você. Por você. E você acha que Deus de alguma forma vai te ignorar? Denegrir a obra de Jesus? A obra de Jesus é completa. Ela está completamente terminada. A obra de Jesus é algo que precisamos aprender e estudar e descansar nela. Ainda estamos descobrindo o que Jesus fez por nós na cruz. E cristãos nas diferentes denominações ainda ficam discutindo sobre certas coisas. A cura foi providenciada. A cura está ali na cruz. Leia a Bíblia! Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico. Imagina o quão rico Jesus é. Quer dizer que ele é mais rico do que o Elon Musk? Sim, mais rico. Ele colocou os diamantes e as safiras nos seus lugares. Ele possui galáxias e universos além destes. Amém! Mas se humilhou e se tornou um homem. E por 30 anos da sua vida, ele viveu como um carpinteiro. Em um vilarejo humilde chamado Nazaré. E a Bíblia diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus que sendo rico se fez pobre por amor de vós. Isso é pobreza real, não é espiritual. O contexto ali fala de riqueza material para ser compartilhada com os coríntios, para ser compartilhada com os de Jerusalém que eram pobres. O contexto ali fala do material. Suprimento material. Eu não falei que você vai ser um bilionário, eu falei rico. Vou usar a linguagem da Bíblia. Rico quer dizer abundantemente suprido. Com bastante de sobra, porque se não sobrar, não pode ser uma bênção para os outros. Se for só para você, é egoísmo. Jesus se tornou pobre e não tinha nada quando estava ali na cruz. Aquele que é dono de todo o universo não tinha nada quando foi pendurado na cruz. Uma das últimas coisas que ele viu foram soldados romanos lançando sorte sobre suas vestes. Se tornou pobre para que você fosse rico. E quando ele te dá essa dádiva, você fala, não, não, não. Nós asiáticos somos assim. Tem uma história de alguém que foi para os Estados Unidos e lá eles acreditam na sua palavra. E esse homem era chinês e tinha tradições chinesas. Como as nossas de Singapura. Temos algumas manias. Temos vergonha de aceitar algo na primeira vez. Quer um pedaço de bolo? Não, 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 não. Nós falamos três nãos antes de aceitar. Certo? Essa é a tradição aqui. Na verdade, você quer o bolo. Você está doido por aquele bolo. Amém? É o bolo que você gosta. Mas você tem que dizer, não, 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 não. Hoje não, hoje não. Mas no fundo é o que a gente mais quer. Não, obrigado. Depois disso, você espera que ofereçam de novo. E a pessoa vem, come um pedaço. E falamos não a segunda vez. Ainda não chegou a terceira. E você diz, não, não, hoje eu não vou comer. Tá bom. E a pessoa sai e você pensa, ele é tão mal educado. Ele não insistiu. Não, ele respeita a sua escolha. Ele acha que você está numa dieta. Você falou não. Certo? Deus te dá a dádiva da justiça e você não recebe pelo desempenho. Ela é uma dádiva. A dádiva da graça. Quando Deus diz que você é justo, a Bíblia diz, escute, isso é incrível. Se pela ofensa de um homem, reinou a morte, muito mais os que receberam, precisa receber. E a palavra recebem está no tempo contínuo no grego. Até crentes que já receberam Jesus uma vez, receberam a graça, precisam continuar recebendo. Amém? Sendo conscientes dela. Precisa receber a abundância da graça. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, diga dom da justiça, quer dizer que a sua posição justa em Deus é uma dádiva. Não desempenhamos para nos tornar justos. A obediência de Jesus nos tornou justos. O pecado de Adão nos tornou pecadores. Nós, não somos pecadores por causa do nosso pecado. Estamos pecando por causa do pecado de Adão. Nascemos com o pecado de Adão em nós. A fábrica já estava lá. Mas da mesma forma que Jesus, o segundo Adão, morreu por nós, lembre-se disso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Você deve tomar o seu lugar. E Deus diz, aqui está o dom da justiça. E quando você recebe esse dom, você reina em vida. A Bíblia diz, reinará em vida. Amém? Mas o diabo vai atacar isso. O diabo ataca quem prega sobre a abundância da graça e o dom da justiça. E vai acusá-los de todo tipo de coisa. Todo tipo de coisa. Como eu sei disso? Adivinha? Vai tentar assassinar o caráter. Ele faz isso, faz aquilo. Ele é isso, ele é aquilo. Mas não importa. Contanto que eu pregue a verdade. E você reina em vida. Porque quando você reina em vida, seus vícios não reinam. Quando você reina em vida, o pecado não reina. Quando você reina em vida, Satanás não reina. Por isso ele ataca essa verdade. Vire para o seu amigo, sorria e diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Agora, no cenáculo, existem verdades que o Senhor falou sobre o cenáculo. O que é uma figura do cenáculo? Hoje, o cenáculo não é um edifício, ok? É um lugar onde coisas incríveis acontecem. Falamos disso no nosso sermão do tema do ano. Mas você se lembra que o primeiro sermão que eu preguei no ano foi sobre Atos 20. E nesse sermão nós falamos sobre o dia de domingo sendo o primeiro dia da semana. Lembre-se que Jesus ressuscitou no domingo. E esse texto aqui representa a igreja local. Todo crente deve ter uma igreja local. Por quê? Porque, se entendem sobre o cenáculo ou não, Deus ordenou o cenáculo físico no Antigo e Novo Testamentos, como um lugar da igreja. Posso ouvir um amém? Agora, olha isso. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, hoje não celebramos no sábado. O sábado é... Tudo está feito e você descansa no sábado. Shabbat. Shabbat, que é a palavra hebraica para dia de descanso. Nós começamos com descanso. Primeiro dia depois do descanso é o dia do Senhor. Você precisa descansar antes de poder fazer e executar com sucesso. Da outra forma é você trabalha e depois descansa. Você entende? Isso não é incrível? A perspectiva de Deus é diferente. Nós entramos na obra completa de Jesus. Não temos que fazer nada para receber a salvação. Ela é uma dádiva. Nós recebemos o dom da justiça por sua graça. É uma dádiva. Então reinamos. É aí que podemos fazer e servir. É a parte em que devemos fazer. Mas se não entrar no descanso, não vai poder fazer. Amém? Porque se fizer, vai fazer com o motivo errado. E Deus olha para os motivos, não ações. Amém? O cenáculo representa a igreja. Você vai ver isso aqui. Eu vou ler tudo porque quero que vejam as verdades. São apenas seis versículos. Aqui em Atos 20, eu preguei sobre isso com todos os detalhes e todas as revelações que tem aqui no primeiro sermão desse ano. Mas quero chamar a sua atenção aqui. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. O costume naquela época era de celebrar a ceia todos os domingos. Paulo estava viajando e chegou a uma cidade chamada Troade, que é Troia, a cidade grega. Era Troia. E tinham crentes ali. Eles observavam o primeiro dia da semana e as pessoas dizem, não tem nada especial com domingo. Ou usam termos depreciativos como cristãos domingueiros. Não, não, não. Não diminua o domingo. Algo acontece no domingo que não acontece nos outros dias. Se reuniam no domingo e havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Note que é chamado cenáculo. O lugar onde os crentes se reuniam era o cenáculo. Isso nos diz que o cenáculo representa a igreja. Mas de forma literal era o cenáculo. Quero dizer algo. Anos atrás eu li em um jornal grande, e era um jornal secular, não cristão. E ali eu li que estatísticas mostram que pessoas que frequentam a igreja são pessoas que vivem mais e são mais saudáveis. Eu queria ter cortado essa reportagem com essas estatísticas, mas ficou comigo esse tempo todo. E eu não acho que é qualquer igreja. Se você prega a tradição, Jesus não está no centro do seu sermão. E se você prega sem um são, não tem um são do Espírito Santo, não acho que é essa igreja. Eu creio que a pessoa que fez essa reportagem visitou igrejas onde Deus está se movendo. Coisas acontecem. Amém? Você me entende? Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos um jovem chamado Eútico. Seu nome era Eútico e estava sentado numa janela. A janela representa a perspectiva do mundo. São aquelas pessoas que ficam mandando mensagem no culto. Ele devia estar fazendo isso. Ou devia estar em suas redes sociais, só vendo fotos em suas redes sociais. Ou devia estar distraído, olhando para fora, falando, ah, a lua está bonita hoje. Ele estava olhando para o lado de fora, certo? Ele escutava o sermão e olhava para fora. Escutava o sermão e era Paulo que estava pregando. A revelação dele é mencionada aqui. Ele adormeceu na revelação de Paulo. A revelação da justiça em Cristo. Ele adormeceu e caiu do terceiro andar. Ninguém morre quando está no cenáculo. Quem morre é trazido para o cenáculo. Ok? Lembre-se disso. Ninguém morre até sair do cenáculo. Então, se sentar na janela é como... É estar em cima do muro. Não está na igreja nem no mundo. Não pode me chamar de mundano. Eu ainda estou na igreja. Não pode me chamar de desviado. Eu não estou em sintonia com o mundo. Quando dizem que não estão em sintonia com o mundo, o que querem dizer é que preferem usar a sabedoria do mundo do que a de Deus. Quero que saiba algo. Haviam três jovens e Daniel que foram levados cativos para a Babilônia. E a Bíblia diz que o rei queria que eles comessem a comida que foi oferecida aos ídolos. O rei Nabucodonosor. E eles negaram e se posicionaram com Deus. E a Bíblia diz que quando eles foram questionados, depois de um tempo, eles se recusaram a comer a comida. E, na verdade, eles comeram lentilhas e vegetais e coisas assim. Mas não faça isso uma doutrina e mande as pessoas fazerem isso. Foi a bênção do Senhor e eles se posicionaram. E a Bíblia diz que quando o examinador voltou, para examiná-los depois de um tempo, eles tinham a aparência melhor e estavam mais robustos do que todos os jovens da Babilônia. Naquela mesma faixa etária. Não somente isso. A Bíblia diz em toda cultura e sabedoria. Certo? E conhecimento. E essa era a ciência e o conhecimento da Babilônia. Era mundano. Eles eram dez vezes mais sábios. Então, você nunca perde fazendo do jeito de Deus. Amém? Você será dez vezes mais sábio. Diga isso para os seus filhos. E dez vezes mais bonitos que os jovens do mundo. Amém? Se não quiserem, eu recebo. Amém? Amém? Por muito tempo as pessoas pensaram que os crentes estavam sendo, de certa forma, privados, ficando para trás. Não. As verdades que nós temos são sabedoria. Que o mundo não tem. O que o mundo tem é conhecimento. Até a inteligência artificial opera com conhecimento que é alimentada. Se não colocar nada, nada vai sair. O limite que você coloca é o limite que ela vai ter. É só conhecimento. Sabedoria é a capacidade de saber como aplicar o conhecimento. Isso a inteligência artificial nunca vai fazer. Ela não tem intuição. Às vezes não dá para ver que a pessoa é má, mas algo dentro de você. Não algo, mas alguém. O Espírito Santo. Mas é algo que você sente. É o Espírito Santo. É alguém te dando a intuição. Te dá sinal verde ou vermelho. Essa pessoa não é boa. As crianças têm isso. As crianças têm essa intuição. E as mulheres também. Por que você acha que o diabo falou com a mulher em vez do homem? Porque as mulheres são mais inteligentes. Amém? Ele sabia que as mulheres eram mais intuitivas. A gente sabe que os homens falam que são a cabeça, mas as mulheres são o pescoço. Que viram a cabeça. Então, se pegasse a mulher, pegaria o homem. E sabe onde Adão estava quando a serpente falava com Eva sobre comer o fruto proibido? Sabe onde estava Adão? Ele estava ali. O que ele estava fazendo? Se fazendo de burro. Certo? O mal reina quando os homens se calam. Ele não falou nada. Ele sabia o que Deus tinha falado sobre a árvore. E não falou nada. Amém? Então, as mulheres são chamadas para inspirar. Amém? O homem. O homem para liderar. Foi como Deus ordenou. Os dois são iguais. Iguais diante de Deus. Juntos são uma dupla poderosa. Amém? Então, o jovem caiu. Eutico. E o nome Eutico significa boa sorte. Próspero. Então, se Eutico cai durante a sua pregação. Ainda não aconteceu comigo. Ninguém morreu ainda. Não devia falar ainda. Nunca vai acontecer. Paulo estava pregando e ele estava no terceiro andar. E ele caiu lá de cima e morreu. Boa sorte. Eu já preguei esse sermão. Como a igreja perdeu sua boa sorte. Porque, especialmente hoje, nós vemos igrejas sofrendo. Certo? Nas mãos do mundo. De tantas maneiras. Como nunca antes. Como a igreja perde a sua boa sorte. Não culpe o mundo. Olhe para dentro. Veja o que aconteceu. Como a igreja perdeu a boa sorte. Esqueceram a geração mais jovem. Não só isso. Esqueceram a pregação de Paulo. Os jovens adormeceram na pregação de Paulo. Então, de certa forma, estão mortos. Certo? Essas verdades da Bíblia, quando falamos de mortos. E aplicamos para nós. Não quer dizer que nossos filhos estão mortos. Mas quer dizer que eles não têm um sentimento para as coisas de Deus. As coisas do mundo são mais vivas do que as de Deus. Eu vou te mostrar como fazer eles voltarem a ficar vivos. Vivos para as coisas de Deus. Você quer saber? Está tudo escondido no cenáculo. O que Paulo fez foi ele desceu. Eu não vou ler o texto todo. A propósito, essa boa sorte, esse eútico. Se perdeu o eútico na sua vida. Se não está num estado afortunado ou de prosperidade. Seja sua empresa ou família. Aprenda essas verdades. A boa sorte, o eútico, é o ideal de Deus. Cair quer dizer o quê? Deus não quer que você caia. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como prospera tua alma. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbeis que a vida nele está. Ele o abraçou. Devemos abraçar essa geração. Com a revelação paulina. Que revelação é essa? Que a justiça hoje é uma dádiva. Pode se consertar com Deus apenas recebendo a dádiva. Através do Senhor Jesus. Amém! E o mundo ainda pensa que falamos sobre fazer o bem, fazer o bem. E dizem, eu não consigo fazer o bem. É só para aquele povo. Outros vão para o outro extremo. Isso é para aqueles hipócritas na igreja. Quando alguém disser isso, você pode dizer, Então vem, vai ser mais um hipócrita na igreja. Vamos te receber. É isso que o mundo gosta de fazer. Eles falam isso porque isso justifica eles. Mas eu vou te dizer algo. A hora está chegando que as respostas só vão ser encontradas na igreja. No cenáculo, como vamos ver aqui. Até no que diz respeito aos nossos próprios filhos. Alguns dizem, Deus não cura mais hoje. Se o seu filho adoecer, são os primeiros a levar seus filhos para o médico, para o hospital. Amém? Ah, mas é uma emergência. Mas eles querem seus filhos bem. O que aconteceu com a sua doutrina que o motivo que você está doente é para glorificar a Deus? Isso sai pela janela. Então, amigo, saiba disso. O motivo que você quer ser saudável é porque Deus te fez assim. Algo diz para você. A doença é estranha. Não fui feito para viver doente. A morte não é normal. Nós vamos aos funerais por causa dos entes queridos que estão lá. Mas não gostamos de ser lembrados da morte. Agora, a atmosfera de um casamento é diferente. Nós sabemos que não somos destinados a morrer. Mas por que as pessoas morrem? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Jesus Cristo. Aleluia! Já recebeu esse dom? Ok, então, se quer que seus filhos se importem com Deus e tenham um bom relacionamento com você, um relacionamento próspero, é simples. A Bíblia diz, abráce-os. O que quer dizer com isso? Tem verdades espirituais aqui? É o abraço espiritual nessa geração. Na Revelação Paulina, o que temos que fazer? Dizem que os jovens têm acesso a coisas que nós não tínhamos na nossa época. Quando nós tínhamos a idade deles, eles têm acesso a redes sociais e coisas desse tipo e eles são expostos ao pecado desde jovens. Mas Deus não acha isso. Na verdade, não pode ficar pior do que morto. Mas mesmo assim, Paulo abraçou um cadáver. Isso significa que você tem que deixar essa morte encontrar a Revelação Paulina. Que revelação é essa? A justiça de Deus é revelada de fé em fé. É uma dádiva. E essa geração vai se agarrar a isso. Eles estão cansados de política de identidade nas redes sociais. Eles querem saber quem realmente são. Você é a justiça de Deus em Cristo. Essa é a mensagem. E nós os abraçamos. Mas existe uma verdade aqui também que eu acho que se você quer que seus filhos ganhem vida. E existem estudos feitos que dizem que quando você abraça alguém, um ente querido especialmente, você libera hormônios. Especialmente hormônios de estresse. Nem todo hormônio de estresse é ruim. São hormônios bons. Você libera a ocitocina. E a ocitocina recupera o seu coração. Qualquer problema que você tenha no seu coração, no seu órgão físico, a ocitocina cura o seu coração. E sabia que eles fizeram um estudo que quando alguém abraça alguém que ama, ele libera a ocitocina? Amém? Não tinha ocitocina suficiente aqui para ressuscitar o jovem eútico. Quando está morto, seu coração não bate. Você entende? Eu acho que sim. Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou falando de um princípio que Deus nos ensina aqui. Encontre tempo para abraçar seus filhos. Todos os dias. Não seja o primeiro a se afastar. Deixa ele se afastar. Você segura ele bem forte. Eu faço isso todos os dias. Eu abraço meu filho. Minha filha já está grande, então eu abraço de lado. Também beijo ela. Mas nós devemos abraçar nossos filhos todos os dias. Deixa eles se afastarem. Algo acontece com eles quando faz isso. Eu creio que com isso pode tirá-los da estagnação e de confusão, talvez de sentimentos de rejeição. Mas quando você faz isso, algo acontece. Tem uma verdade aqui. Ah, pastor, você está encontrando qualquer coisa aí. Eu vou te mostrar aqui no cenáculo. Pessoas, jovens. A consistência do cenáculo é incrível. Se olhar atentamente a história de Elias e Eliseu, na história dos dois, teve crianças morrendo que tiveram que lidar. Lembra? Vamos para a história de Elias. Primeiro, rei 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa. Era uma certa mulher, dona de uma casa em Sarepta, para onde Deus enviou Elias. Isso é incrível, porque Deus enviou Elias, um profeta judeu, para uma terra gentia. E não era um lugar comum, era o lugar onde o rei de Sidon, o lugar estava em Sidon, Sarepta em Sidon. Sidon era um lugar onde o rei tinha uma filha chamada Jezabel, que levou a adoração a Baal, a Israel. Imagine Deus enviando o profeta para lá. Certo? Jesus se referiu a isso e o povo ficou irado na sinagoga. No entanto, a graça é para pessoas que não merecem. Certo? Então, essa mulher ficou doente, uma mulher gentia. Desculpa, o filho dela ficou doente. E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então ela disse a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Então seu filho morreu. E ela culpou o homem de Deus. Não é algo instintivo nos seres humanos, da carne humana, que eles culpam Deus por tudo ruim que acontece. E geralmente eles acham que o seu pecado está envolvido. Vieste a mim para me lembrar do meu pecado? Então vamos ver o que Elias fez. Ele lhe disse, dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, para o cenáculo. É o lugar da igreja. Deus esconde todas essas coisas no Antigo Testamento. São tudo tipos. São sombras da substância, da realidade. Hoje, na Nova Aliança. Amém. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. E onde ele veio? O nascimento da igreja. Onde aconteceu? No cenáculo. Os discípulos estavam hospedados no cenáculo. O cenáculo foi onde Jesus compartilhou as verdades da Nova Aliança. Na noite em que ele foi traído e depois foi para a cruz, em menos de 24 horas, compartilhou as verdades no cenáculo, que é uma figura da igreja. Em Atos 1 diz o seguinte, quando entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam, Pedro, Tiago, João, André, o cenáculo é onde eles estavam hospedados. Temos que fazer da igreja a nossa vida. Temos que ter mais reuniões, grupos pequenos. Toda vez que você vem à igreja, lembre-se, você está num lugar onde Deus está se movendo. E as maldições do mundo, e as doenças do mundo, e todo o desgaste e estresse do mundo não podem entrar. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu. Então, era um lugar onde se reuniam. Era a igreja. Não diga que você pertence à igreja universal. Ni, 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 ni. Não faça isso. Vamos ser práticos. Todos os cenáculos têm a sua expressão na igreja local. Tem que encontrar uma igreja local. Se não gosta dessa, procure outra. Não gosta desse pastor, procure outro. Tem muitos pastores em Sigapura. Homens bons. Amém? Mas não fique aí, nha, 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 nha. Amém? Vá pra outro lugar e comece a adorar. É pro seu próprio bem. Tô falando isso pro seu bem. Amém? E desocupe a cadeira. Ok. Não, estou falando sério. Eu não espero que todos gostem de mim, porque a Bíblia diz, Ai de vós, quando todos vos louvarem. Por favor, fala mal de mim. Certo? Então, eu não espero isso. Mas se você não flui aqui, procure um lugar que flua. Não fique e fale mal. Procure um lugar onde possa ser alimentado. Se falar mal, não vai me ferir. Nenhuma arma contra mim vai prosperar. E toda vez que uma língua se levanta contra mim, eu a vou condenar. É isso que diz em Isaías. Eu não falo pra mim, eu falo pra você. Você fala. E fere a si mesmo. É danoso. Encontre um lugar de descanso. Digo isso porque amo você. Certo? E pro resto, que querem ficar, por favor, fiquem. Amém? Se todo mundo for embora, eu vou ficar. Vou pregar pra mim mesmo. E pros tagarelas aqui. Ok? Vem. Vem aqui. Ei. Eu comecei com ele. Na verdade, ele começou comigo. E ainda estamos juntos. Podemos começar de novo. Amém? Então, foi ali que o Espírito Santo desceu. Tinham 120 pessoas ali. Compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Por que isso é importante? Porque na primeira vez que esse número é mencionado, estava falando do fim do homem. O meu espírito não agirá pra sempre no homem e os seus dias serão 120 anos. É a primeira vez que esse número é mencionado. O fim da carne. O fim do esforço humano. Ok? Outra vez que aparece o número é na morte de Moisés. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Com 120 anos. Quer dizer, o fim da lei. O fim da lei. O fim do esforço humano. O fim da lei. A lei quer dizer esforço humano de qualquer forma. Outro lugar que aparece foi quando Salomão, no templo, estava sendo dedicado. Segundo Crônicas 5. Fala dos levitas, mas perceba. E com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Deus é consistente, não é? 120 no cenáculo. No nascimento da igreja, quando o Espírito Santo desceu. Foi quando a igreja nasceu. Amém? No cenáculo. E aqui temos o templo de Salomão sendo o cenáculo. Então, o templo naquela época representava a igreja. Um lugar de reunião. 120 é mencionado. É o lugar onde o esforço humano termina. Onde a lei foi cumprida. Não está mais sob a lei. Onde se louva ao Senhor. E qual foi louvor? O que acabamos de cantar. Porque ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Não é lindo? De volta a Elias. Quer saber como reviver os seus filhos? Se seus filhos não são salvos. A melhor coisa que pode fazer não é educá-los. Pode pensar que é enviá-los para a melhor escola. Uma escola de nome. Será que isso é para eles ou para você? Honestamente. Educá-los é importante, mas não é a coisa mais importante. Podem ter educação e muito dinheiro. Uma casa grande. Duas ou três casas. Quatro ou cinco carros. Mas se eles não conhecem ao Senhor. As suas vidas serão um grande zero. Um milhão mais um milhão. A soma é zero. Porque eles ainda são pobres. São pessoas pobres com muito dinheiro. Porque sem Cristo. Você não recebeu a vida abundante. E a vida abundante não é riqueza ou fama. As pessoas ainda buscam isso, mas não é isso. Não ficará satisfeito. Não gaste toda a sua vida, os primeiros 30 anos. Ou gaste sua saúde para conseguir riqueza. Para gastar os próximos 30 anos tentando recuperar a saúde que perdeu. Não perca o seu tempo. Sua vida é preciosa. Você é precioso. Deus quer prover para você, sim. Deus te quer pobre? Não. Eu acabei de citar o verso. Jesus se tornou pobre para você ser rico. Mas não devemos buscar essas coisas. Amém. Aleluia. Então. O que aconteceu com Elias? Ele pegou o menino. Ele tomou o menino dos braços dela. Então ele morreu no andar de baixo, no campo ou em algum lugar na casa. Mas Elias o levou para cima, ao quarto, onde estava hospedado. Colocou na sua cama. A igreja é esse quarto, o cenáculo. É um lugar celestial, entendeu? Espero que esteja entendendo essas verdades. Quero que entendam bem. Deixa eu explicar. Quando lê o Antigo Testamento, 1 Coríntios diz, Essas coisas lhe sobrevieram. Como exemplos. A palavra exemplo no grego é tupos, que é tipos. Foram tipos. Por exemplo, quando o povo foi picado por cobras no deserto, Uma figura dos doentes, Moisés levantou a serpente de bronze. Ela foi colocada numa cruz. Entrelaçada na cruz, Jesus disse, E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então foi uma sombra na época de Moisés. Jesus na cruz é a sua instância. Agora, escute. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento, Aconteceu como tipos para nós. Eu pensei que entendi esse verso. Vê se você entende. Deus não disse que isso tudo aconteceu no Antigo Testamento, E Deus disse, Hum, vou tirar umas verdades disso. Eu pensava assim, mas não é assim. Essas coisas lhe sobrevieram para que se tornassem exemplos. Foi feito de propósito com eles, Para que se tornassem tipos para nós hoje. Escute. Essas coisas lhe sobrevieram. Uma iniciativa de Deus para se tornarem tipos para nós. Eu pensava que tudo aconteceu por acaso ou algo assim. Pensei que tivessem acontecido de forma natural. E Deus tinha tirado lições disso. Não. Essas coisas lhe sobrevieram. Como exemplos para nós. Uau. Somos uma geração abençoada. Então existe verdade na ressurreição dessa criança. Quando o seu filho recebe Jesus e crê nele, É um tipo de ressurreição. Seu filho está morto espiritualmente. E quando ele ressuscita, Significa que ele recebeu a salvação. Ou seja, Seu filho pode ser o melhor atleta da escola. Pode tirar as melhores notas. Nas provas mais difíceis que existem. Ele tira dez em tudo. Mas se ele não nasceu de novo, Ele é um completo zero. Então como ressuscitá-lo? Eu já disse várias vezes que Jesus aos doze anos disse, Me convém tratar dos negócios do meu pai. A filha de Jairo morreu com doze anos. E foi ressuscitada por Jesus. Aos doze anos. É uma figura da morte e ressurreição. Doze anos. É quando entro na puberdade. Tem que ser salvos nessa idade. Se o seu filho é um pouco mais avançado, Não perca tempo. Então como fazê-lo se interessarem pelas coisas de Deus? Você quer saber? Você quer que eu fale? É consistente. Na verdade aparece mais de uma vez na Bíblia. Jovens sendo ressuscitados. Mas fala também se você e seu filho não tem um bom relacionamento. Seu relacionamento está morto. É assim que ressuscita. Número um. Abrace-os. Amém? Não diga nada. Só abrace. Segure por um tempo. Eu falo para o Justin. Só mais um pouquinho. Você quer jogar aquele jogo no meu celular? Então me abrace. Só mais um pouco. Sim, faça isso com seus filhos. Não vai ter essa oportunidade por muito tempo. Mas não é apenas o abraço físico. É abraçá-los com a revelação paulina. Então ele pegou o menino. Por que ele não ressuscitou? Lá embaixo. Por que o levou para o cenáculo? Tem uma verdade aí? Deus quer que saibamos que a ressurreição acontece na igreja. Mas, pastor, o meu filho não gosta de vir para a igreja. Minha filha não gosta de vir. Quando você fala isso, o teu filho tem mais de 12 anos? Ele ainda está debaixo dos seus cuidados? Ele ainda está debaixo da sua provisão? Hum? Então faça ele vir. Ah, mas se forçar ele não vai gostar. Pode não gostar agora, mas vai gostar depois. Se fizer ele levantar peso, Não vai gostar agora, mas vai gostar depois. Amém. Coma! Eu não gosto. Coma! É bom para você. Depois, quando comerem, vão sentir falta dessa comida quando morarem em outro país. O que eles comem hoje não vão esquecer. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando envelhecer, não se desviará dele. No hebraico é Treine a criança com a boca dela. O que eles falam? Sim. É verdade. Ensine-os o que devem falar. Como declararem coisas boas. Mas, não somente isso. A boca ali fala de comida também. Quando envelhecer, não se desviará dela. Não é verdade? Não importa se for para outro país, você nunca vai esquecer. Arroz e feijão. Não vai esquecer. Feijoada. Você nunca esquece. As comidas boas, certo? Porque foram colocadas na sua boca quando era uma criança inocente. Mesmo que não gostasse. Que tipo de criança gosta de pimenta? Quando elas são pequenas. Mas agora não vive sem pimenta. Você esqueceu que não gostava. Traga-os à igreja. Diga-se você quer aquilo. Vem comigo. Somos tão delicados. Eles chamam de paternidade calma. Certo? Quero dizer algo. Ah, eu quero ser um amigo do meu filho. Seu filho não quer um amiguinho. Ele quer um pai. Eles querem um pai. Querem uma mãe. Não prive eles disso. Amém? Vou te mostrar as verdades que Deus me deu. Falei que ia fazer isso no início do ano. Me dá só um tempinho. Daqui a pouco eu termino. Daqui a três horas. Então, não se preocupe, ok? Vai ser rápido. Levou o menino para o quarto e o deitou em sua cama. Por que levá-lo para o cenáculo? Trazê-lo para a igreja? Amém? Porque isso é colocá-lo num lugar de descanso. Lembre-se disso. De quem era essa cama aqui? A cama de Elias? Não era a cama de qualquer um? Era uma cama mágica? Não. Mas vai ver um princípio aqui. Próximo verso. Então, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus. Olha isso. E estendendo-se três vezes sobre o menino, ele abraçou a criança. Você viu isso? Vou te dar uma revelação. Eu perguntava ao Senhor, por que ele se estendeu sobre o menino? Ele ressuscitou a propósito? Não façam isso num funeral. Não pule em cima do defunto. Ok? O que temos que aprender é o princípio. Amém? Mas não limite a palavra de Deus. Isso é espiritual. É para fins espirituais, fins parentais, mas também para ressuscitar os mortos. Amém? Deus levanta os mortos hoje? Sim! Amém? E eram jovens, não velhos. As histórias de ressurreição nos evangelhos são sempre jovens. Então, observe isso. Ele clamou, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. Ele abraçou o menino. Então, vemos que para ressuscitar os jovens precisa de um abraço. Um contato próximo. Você vê isso? Vou te dar algo que Deus me mostrou. Você precisa envolvê-los. Se quer que eles se interessem por Deus, mesmo que no começo não gostem, envolva-os com a unção de Deus. Cerque-os com a unção de Deus. Pastor, eu quero saber de onde o senhor tirou isso. A cama de Elias tinha unção. E ele colocou um menino ali. Depois ele abraçou o menino enquanto orava. Certo? Agora tem unção de cima e unção embaixo. O menino estava envolvido pela unção. Se quer que seu filho se interesse por Deus, um jovem que parece estar morto para as coisas de Deus, envolva-o com a unção. Se estiver no seu carro, deixe ele ouvir louvores. Se disser, quero ouvir outra coisa, coloque um louvor, deixe ele escutar em outro lugar. Pode escutar na escola. Faça ele ouvir louvores, ouvir sermões do pastor Prince. Ou qualquer outro sermão. Lá vem o pastor Prince falar disso. Não, não. Se gosta de outro pregador, pode ouvir. Estou falando do princípio. Só estou brincando. Não leve a sério. Vocês sabem que eu sou o Joseph Piada. Não, isso foi horrível. Foi péssimo. Ok. Ok. Mas eu estava só brincando. Ok. E a alma do menino tornou-o a entrar nele e reviveu-o. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse, Vê, teu filho vive. Seu sucessor foi Eliseu. Eliseu também teve um caso assim. Dessa vez na cidade de Sunem. Segundo o reis 4. Eliseu estava passando na frente de uma casa, a casa de uma mulher rica. E a mulher disse ao seu marido, ela percebeu que era um homem de Deus que passava ali. Façamos-lhes, pois, aonde? Em cima. No cenáculo. Ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então tinha uma cama ali, no cenáculo. É o lugar onde encontra descanso. Então, olha isso. Esse casal não tinha filhos. E eram avançados em idade. Então Eliseu chamou seus servos de Eazi e disse, Trague ela ao cenáculo. Ela ficou na porta. E Eliseu disse para ela, Vejamos aqui. Disse-lhe o profeta, Por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, Não, meu senhor, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho. Era um menino prometido. E ele veio. Mas chegou uma época em que o menino ainda era pequeno. E foi para o campo onde o seu pai estava com os ceifadores. E em Israel tem uma época do ano que fica muito quente. E o menino gritou, Ai, minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço, Leva-o à sua mãe. E ele levou o menino e ele ficou sentado no colo da sua mãe e morreu. Subiu ela e deitou-o sobre a cama do homem de Deus. O menino havia morrido no seu colo. A maioria das mães não ia deixar ninguém tocar no seu filho, se ele morresse. Olha para essa mãe. O que ela fez? Subiu ela e o deitou. Quando você vem para a igreja, você sobe. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Veja, tem algo sobre nós. Cremos em Deus por um bebê. Cremos em Deus por um filho. Já vi várias vezes. Por muitos anos. E finalmente Deus ouve a oração e eles têm um bebê. E o bebê se torna o centro da vida deles. Não dá para levar a criança para a igreja. Tem muita gente na igreja. Tem muita bactéria. Tem muitos germes. Não dá para levar. Mas adivinha? Eles ficam em casa e o bebê fica doente. Por quê? Porque deixaram o bebê num lugar onde o diabo pode atacar. O diabo sabe que se apertar um botão, ele pode te pegar. Se preocupam muito. O mundo inteiro de vocês está centrado no bebê. O diabo sabe exatamente onde atacar. Você está colocando a criança em perigo. Preguei um sermão muitos anos atrás sobre isso. Está também no meu livro. Viva a vida despreocupada. Minha filha Jéssica. Eu me preocupava tanto com ela que ela ficava doente. Me preocupava muito. E ela continuava ficando doente. Eu culpei tal lugar. Culpei tal pessoa. Culpei até a escola dominical. Talvez eles não tinham visto que tinha criança doente. Culpei todo mundo. Minha vida girava em torno dela. Minha primogênita. Então o Senhor me disse. É por causa de você. Está colocando a vida dela em perigo. Colocando ela em perigo. E eu disse como? Se preocupando muito. Onde você larga, o suprimento flui. Onde não se preocupa, a minha proteção está lá. Quanto mais se preocupa, na verdade, você aperta o cano que vem do céu. Amém? E não tem suprimento para ela. Se quer o melhor para ela, coloque Jesus no centro. Não ela. Ele é o Senhor da sua vida. Ame-a, mas não faça dela seu Senhor. Amém? E não se preocupe tanto com ela. Em não se preocupar, você remove o botão que o diabo aperta. Amém? Eu contei tudo isso rápido por causa do tempo. Espero que possa meditar nisso. Não faça a criança. Ame-a, mas não faça da criança um pequeno Deus. Confie e deixe Deus trabalhar. Ficar em casa, confinado pelas paredes. Superproteção. E a criança fica cada vez mais doente. Crianças superprotegidas têm a propensão de pegarem todo tipo de doenças. Isso é por causa da superproteção dos pais. Seu corpo não tem resiliência para lutar contra os vírus. Ok? Quer ressuscitar o seu filho? Quer que sejam salvos? Cerque-os com a unção. Eliseu fez isso. A propósito, ele estava no Monte Carmelo. Aqui é Suném. Então, a esposa desse homem pegou um jumento. E eu estudei quantas horas levariam para chegar. Era mais ou menos quatro ou seis horas. Para chegar no Monte Carmelo, para chamar Eliseu. Então, a criança já estava morta cinco horas. E mais cinco horas para voltar. Cinco horas indo e cinco voltando. Já tinha se passado dez a doze horas. Numa viagem com um jumento. Então, Eliseu chegou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Se o menino morreu no campo, por que levar o menino para o quarto, para o cenáculo? Muita gente pensa assim. Meus filhos são muito delicados. Eu não vou levá-los para a igreja. Eles são muito sensíveis. Não, não tenha medo. Se forem crianças mais velhas e não querem vir, façam-os vir. Eu não gosto de forçar nada. Um dia você vai chorar lágrimas amargas. E vai chorar, sabe por quê? Porque você não forçou. Quando eles esperavam liderança. Às vezes as crianças querem liderança. Você não precisa ser mau, é claro. É melhor você vir. Se não, não desse jeito. Certo? Mas você vai. Eu sei que você gosta de ficar em casa, mas você vai. Amém? É assim. Se você está vivendo debaixo do meu teto, você vai. Um dia vão dizer, eu agradeço a Deus pelo meu pai. Ele nunca negociou comigo. Não chore essas lágrimas. Então, observe que agora temos o mesmo padrão. Elizeus chegou e o menino estava morto. Então, entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu a cama, deitou-se sobre o menino. Deitou-se sobre o menino. Havia um são. Estou certo? Não é? Deitou-se e o que aconteceu? Próximo verso. Então, se levantou e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Esse espirrou sete vezes e abriu os olhos. Faça eles espirrarem sete vezes por dia. Eu só estou brincando. Ok, então. E abriu os olhos. Olha o princípio. A criança estava deitada na cama dele. A sua cama era o lugar da unção. E o que significa o ato dele abraçar a unção de cima? O menino estava num sanduíche divino. Cerque-os com a palavra de Deus, com a unção de Deus. Amém? Toda vez que estiverem perto de você. Sabe o que eu faço com o Justin quando eu pego ele? Tem certos dias que eu pego ele na escola. E eu falo pra ele, até a gente chegar naquele poste, a gente vai orar em línguas. Se ele está fazendo de forma legalística ou não, não me importa. Eu sei que quando ele começa, ele vai entrar no fluir depois. Às vezes pergunto, você falou em línguas na escola? Toda vez que você sentir medo ou nervoso, um frio no estômago, ora em línguas. E vai começar a melhorar. Amém? Amém? Então, o menino ressuscitou. Aqui temos o mesmo princípio. O de abraçar. Agora, quando você está na igreja, vejamos o Salmo 92. É um cântico para o dia de sábado, que é o domingo para nós. É o princípio do dia do Senhor. Todo sábado, os judeus cantam essa canção. Diz, bom é render graças ao Senhor. Nessa canção, ela te diz, que recebe a unção. Veja o versículo 10. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim óleo fresco. Olhe para mim. Você precisa da unção. Unção na sua cama, onde você mora. A Bíblia diz que, Paulo, eu ia te mostrar que, no cenáculo, no capítulo 14, Jesus disse, versículo 12. Em verdade, em verdade, vos digo. Fará as mesmas obras que eu tenho realizado. E fará ainda maiores do que estas. Porque eu vou para a presença do Pai. Obras maiores. Então, olha isso. Você precisa da unção para as obras? Como eu consigo essa unção, pastor? Eu vou chegar nessa parte. Observe. Diz, derrama sobre mim um óleo fresco. Onde consegue? Na canção para o sábado. Todo sábado, eles vão para a sinagoga. Certo? Para nós é o dia do Senhor. Você precisa de unção fresca todo domingo. Eu peguei desse princípio. Você sabe quando a sua porta faz muito barulho? Você coloca nas dobradiças óleo. E o que acontece? Ela flui. Quando faz as coisas com unção, seja na sua empresa ou como pais, existe uma certa facilidade. Quando passa óleo no seu corpo, sua mão desliza. Quando você coloca óleo, como os fisiculturistas fazem, eles têm uma aparência melhor. Ficam brilhando. Mas não só isso. Torna tudo mais suave, fácil, sem esforço. A paternidade com unção fica mais fácil. Seus negócios com unção ficam sem esforço. Certo? Mas onde você consegue óleo fresco, é fresco porque você acabou de receber no dia do Senhor, na igreja. Vai sair daqui com óleo fresco. Não somente isso. Toda vez que vem a igreja, fica mais saudável. E vive mais. Porque esse salmo termina assim. Plantados na casa do Senhor. Plantados! Florescerão nos átrios do nosso Deus. Os átrios são lá fora. Você quer prosperar lá fora? Agora, esteja plantado na casa. O segredo do sucesso lá fora está aqui dentro. Esteja plantado. Não somente frequente. Quando eu consigo, eu venho. Quando dá, eu vou. Hoje choveu, então não fui. Você está plantado. Com sol ou chuva, você está plantado. Os que estão plantados florescerão. Nos átrios do nosso Deus. E não acaba por aí. Na velhice, darão ainda frutos. No original hebraico, não tem a palavra velhice ali. A palavra usada ali é avançado. Idade avançada. Não precisa ser velho se a sua idade é avançada. Ainda vai dar frutos. Serão cheios de seiva e verdor. Seiva ali é óleo. Cheios de seiva. Cheios de óleo. Cheios de um som. E ali no original hebraico, fala verde. Serão sempre jovens. Sempre jovens. Eu oro para que você aprenda a usar a unção para saber o que falar para os seus filhos. O que não dizer. Amém. E também aprender a expor eles. Mais e mais. Traga-os à igreja. Se eles falarem que não gostem uma, duas, três vezes, não pare. Porque as crianças geralmente amam o que os seus pais amam. Se o pai torce para o Liverpool, eles vão torcer também. Na maioria das vezes isso acontece. Se a mãe gosta da Taylor Swift, certo? E você expõe a criança as suas músicas, ela vai começar a gostar. Cuidado com o que expõe seu filho. Cerque-os com a unção de Deus. E seus filhos vão viver e não morrer. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Cabeças baixas e olhos fechados. Obrigado, Senhor. Quantos querem uma unção fresca? De novo. Saiba disso. Se eu orar por você ou não, toda vez que vem recebe uma unção fresca. Eu oro em nome de Jesus, Pai, que todos os que estão ouvindo a minha voz recebam óleo fresco. Pai, eu peço que tu providencies uma unção interior. Que os ensine, que os guie, quanto ao que fazer, dizer e onde ir. Que eles obedeçam essa unção. Independente do que sua lógica diz, que eles obedeçam essa paz interior. Essa unção. E conceda a eles a unção fora. A unção que está sobre eles. Para orar pelos enfermos. Para orar por aqueles em volta deles. E que eles vejam milagres acontecer. Pai, eu peço que tu os conceda uma unção fresca. Agora mesmo. Unção para ressuscitar os mortos. Aleluia. Pai, eu te agradeço que não somos pessoas normais. Somos pessoas cheias de óleo. Cheias da unção do Espírito. Amém. E vamos sempre dar frutos. Sempre florescer. Faça que criamos raízes. Em uma igreja local. Em nome do Senhor Jesus. E todo o povo diga. Amém. Mais uma coisa. Se você quer receber Jesus. Amém. Só mais uns segundos. Faça essa oração comigo. Não saia desse lugar sem fazer essa oração. Diga Pai Celestial. Eu creio. Que Jesus morreu pelos meus pecados. E ressuscitou dos mortos. Para minha justificação. Jesus Cristo é meu Senhor. E meu Salvador. E agora eu sou justo. Em Cristo. Amém. Fique de pé. Glória a Deus. Deus te abençoe. Fale para o seu vizinho. Eu fui ungido com óleo fresco. Agora pode ir. Deus abençoe a vocês.